Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, o vídeo é basicamente reagindo a alguns esconderijos secretos Feitos em lugares inesperados, tá? Então tipo assim, a produção preparou alguns vídeos aqui pra eu reagir De pessoas que pegaram a casa delas e fizeram uma espécie de esconderijo secreto Uma passagem secreta dentro da casa em lugares inesperados Eu não vi ainda os vídeos, né? Então eu vou ter a surpresa junto com vocês A produção que preparou isso tudo, fez o vídeo pra eu reagir aqui direitinho Então eu não sei nem o que esperar Eu imagino que, sei lá, o cara vai abrir a tampa da privada e vai ter uma escada pra ele descer Sei lá, eu não sei nem se isso é possível Ela disse que é mais ou menos nesse nível A galera conseguiu fazer umas coisas bem absurdas, sabe? Então é o seguinte, antes da gente começar a reagir nesse vídeo aqui Deixa bastante like aí embaixo Porque eu só tô trazendo esse vídeo porque vocês deixam bastante like em todos os que eu trago Então deixa muito like, é desse jeito que eu vejo que vocês estão mostrando Dos vídeos que eu tô trazendo aqui pra vocês, fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nada do que eu posto Até porque sai vídeo todos os dias aqui no canal Se você não for inscrito, você vai acabar perdendo Então, pra que você veja tudo Se inscreve no canal, fechou? Ó, o canal da Natália também tá aí na descrição Entra aí, ela não tá participando desse vídeo aqui agora não Mas lá no canal dela também Se vocês já viram todos os vídeos que tem no meu canal Vocês podem ir pro canal dela e ver todos os que tem no canal dela também Então tem vídeo demais Se você tá assistindo esse vídeo em cana-almoça Se você tá assistindo esse vídeo durante a noite Inclusive, eu aposto que você tá vendo esse vídeo com uma perna em cima da outra Acertei? Então deixa o like aí Se eu não acertei, deixa o like também que não importa, né? Eu não quero ficar muito de enrolação no início desse vídeo não Vamos direto pro que interessa, tá? Tô aqui agora com o vídeo e já vamos começar Essa pessoa, pelo visto, tá em casa, numa sala normal Subiu as escadas da sala dela, da porta da casa dela Tem uma estante de vários livros Não, mentira Não, mentira Mentira que ela puxou um livro, igual filme E a porta abriu Olha isso Vocês imaginariam que um desses livros seria uma chave? Quando puxa, abre uma porta secreta Pra uma sala É... Meio... Sem nada, né? Mas é uma sala secreta Ninguém sabe que existe essa sala na casa E existe Inclusive, que isso? É uma sala gigantesca Isso é uma outra casa, ué A sala é tamanho do apartamento Enfim Vamos pra próxima casa aqui, então Essa aí, pelo visto Nossa É uma parede falsa Não, caraca Olha a parede da casa da mulher Quando a porta tá fechada Você acha que é uma parede normal Porque a parede já tem várias ranhuras e tudo mais Você não sabe onde é a porta Do nada Começa a dividir as coisas E abre essa porta secreta Ainda tem a porta que você pode trancar Que isso, velho Ela fez a casa inteira lá dentro Caraca Mano, não tô acreditando Olha isso Tem colchão Tem cama Tem tudo Tem um quarto Tem uma sala Cozinha Ó, isso aí é outra, ó Caraca Era pra ser só um espelho Que doido Olha isso É um espelho Que simplesmente tem umas Corredeiras ali em cima E ali embaixo E abre Olha só Se você vai na casa da pessoa Tem até um gatinho ali, ó O gatinho tá tipo assim Pai, aonde você tá? E aí do nada O espelho vira uma porta Olha isso Que doido É, o cômodo que ele fez Pelo visto parece ser um pouco menor, né? Olha só Pelo que a gente tá vendo Ele só guarda as coisas lá dentro mesmo É bom Se você quiser fazer um cofre Alguma coisa assim Você pode guardar as coisas Dentro desses cômodos Olha só O desse cara Ele tá andando no corredor E aí tem um acendedor de luz Que quando ele aperta Que isso? O teto inteiro Abaixa E vira uma escada Tem as luzes aqui Dá pra ver até embaixo da escada Uma passagem pro fio da luz Olha lá É um teto normal Tipo assim O teto não tem nenhuma porta Parece um rebaixamento de gesso Comum com qualquer outro E quando ele aperta o botãozinho O rebaixamento de gesso todo Abaixa E ele consegue ir lá pro sótão, né? Eles falam que é Sótão Sei lá O lugar onde você guarda as coisas Mas pelo visto não tem nada lá em cima Ó Essa menina aí É aquele mesmo princípio Você puxa um livrozinho Abre uma porta secreta na parede Caraca Que da hora Não Você vai descendo Vai descendo E o lugar é todo decorado Caraca Não, perfeito É um lugar perfeito Imagina você chama na sua casa Seu amigo Aí você fala Cara, chega aqui Aí você abre essa passagem Já começa assim, né? Olha que bizarro Um monte de espelho Um monte de coisa pendurada Luz azul Desce a escada Seu amigo já vai ficar assim Que isso, mano? E aí do nada É aqui que a gente vai brincar agora Olha só Jogando videogame Bota o PS4 lá dentro Tem coisa melhor não Ó Esse cara aí, ó Ele Caraca O sofá dele vira uma porta Olha isso Que isso E aí ele pode descer Agora você imagina Se ele desce lá E alguém vai lá E cisma de sentar no sofá Tipo, a pessoa não sabe Que tem uma passagem secreta E senta no sofá Eu acho que o cara Não ia conseguir sair nunca mais Só depois que a pessoa saísse Mas olha que doido Nunca ia descobrir Que tem uma passagem secreta Embaixo do sofá Olha isso Aí você passa Tem um corredor Pô, da hora Da hora demais Esse próximo É um armário gigante Que vira uma porta É, dá mais trabalho, né? Esse aí O cara tem que empurrar Um armário gigantesco Pelo visto Do outro lado É um armário também Como assim? Ou é um espelho? Olha isso Que estranho Parece que do outro lado Tem um tipo de armário Espelho Sei lá Olha que estranho Que bizarro, mano Mas é legal Porque um armário desse Ninguém ia tentar Empurrar um armário desse Deve pesar de Uma tonelada Nesse negócio E aí do outro lado Tem ali uma sala Gostosa Com cadeiras E tudo mais Eu não sei se é um espelho Ou o que que é Mas eu acho que isso É uma demonstração De passagem secreta mesmo Esse outro aí É a sala do cara Normal Com dois armarinhos Do lado de uma lareira Onde ele puxa o armário Meu Deus do céu Olha isso Parece um Esse aí não é uma sala, né? Pelo visto É uma passagem secreta Pra um cofre É tipo a demonstração De uma loja Tipo assim Venha Compre o seu cofre Em um departamento secreto Em sua casa Deve dizer tipo isso, né? Ó Tem esse aí também Esse eu acho que não ficou tão bom não Porque esse negócio aí Tá muito na cara Que é uma porta Não tá parecendo a decoração da casa É muito doida a sala de dentro Acho que essa é a melhor sala de todas É uma sala gamer Com televisão Com jogos Com computador Com tudo Sofá De sala Realmente aquela é a melhor Olha isso Olha que sala doida, velho Tem um sofazão grandão Um jogo ali de simulação De corrida Computador Televisão Jogando um FIFA Aquele armário ali Aqui eu não sei o que que é O que que é? Ah, são tênis, ó Tênis, roupas Caraca Gostei bastante O próximo É uma estante de livros novamente Mas essa aí O cara não puxa livro não, filho O cara empurra a estante inteira Olha pra você ver Tem bastante coisa Ele guarda outras coisas, né? Tipo jogos de baralho E tudo mais Não guarda muita coisa Assim Mais interessante não Mas é legal Uma passagem secreta Esse aí É uma cozinha Normal Com uma bancada de granito Um pisozinho de granito também Um porcelanato Não sei E aí Que isso? Olha isso Ele abriu a bancada da pia E tem uma passagem pro porão Olha que da hora Não, ninguém nunca ia imaginar Que na sua cozinha Ia ter uma bancada secreta Olha isso Você olha assim Você fala Pô, legal sua casa E tal Devia arrumar só essa porta, né? Que isso aí parece uma porta de armário A pessoa ia tentar abrir Pra ver se era um armário Mas olha isso Na hora que você abre Não é armário coisa nenhuma É simplesmente uma porta pro porão É porque na casa dos Estados Unidos Normalmente tem porão, né? Só que normalmente É uma porta normal Que leva até o porão Na casa dessa pessoa aqui Não A cozinha é secreta Esse aí é aquele mesmo princípio Tem um muro Que tem várias pedrinhas Só que Você nunca imaginaria Que dessas pedrinhas Iria surgir uma porta Olha isso Que da hora, galera Não E é uma porta Que fica muito bem escondida Vocês imaginariam onde que era a porta Quando tava fechada? Olha só Vou deixar fechar pra vocês verem, ó Fechou Vê se dá pra Analisar onde é A rachadinha da porta Olha isso Só dá pra ver quando começa a abrir Antes de abrir Não dá pra ver nada não, fi Ó pra você ver O cara desce lá Fecha e acabou Ninguém acha ele nunca mais Nem se quiser Olha Pô Da hora, viu? Esses foram Os esconderijos secretos Do vídeo de hoje Se vocês quiserem Eu posso trazer a parte 2, tá? Se vocês deixarem bastante like E comentarem assim, ó Eu quero uma parte 2 Eu vou trazer uma parte 2 Reagindo a esses esconderijos Secretos Em lugares inesperados Então deixa bastante like Eu falo com a produção Já pra preparar um outro vídeo pra gente Me segue no Instagram também Que é Arroba Brenner No TikTok Arroba Brenner Mariano O canal da Natália É arroba Natália Aimei na verdade Não é arroba, né? É só se inscrever no YouTube Natália Aimei Ou ir no primeiro canal Aí na descrição Que já é o canal dela Fechou? É isso, galera Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui Um beijo E tchau 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 Tchau